Ainda na região, só que em Manhuaçu, sete jovens com idades entre 17 e 24 anos foram conduzidos pela Polícia Militar por dano ao patrimônio público. Eles são suspeitos de cometer atos de vandalismo contra a decoração de Natal no centro da cidade. Foram danificados diversos materiais da ornamentação natalina feita pela Prefeitura na Praça Cordovil Pinto Coelho. A Polícia Militar realizou dirigências e após analisar imagens de câmeras de segurança, foi possível identificar o grupo. Segundo a polícia, foi feito o registro da ocorrência, por meio do qual os envolvidos e os responsáveis legais vão responder na Justiça.